Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui compartilhar uma ideia com vocês. Qual é a ideia? Olha o tanto de bagunça que tem pra me arrumar. Isso aqui tudo é caixas vazias, é EVA, é papel de presentes, já que chegou esse dia minha caixa da natura e eu tenho mais caixa pra desmontar. Então, qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar que coisas simples vocês podem estar economizando. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer pra vocês o que? Que tudo vocês podem estar aproveitando. Olha pessoal, as minhas caixas eu já corto, já deixo tudo prontinho. Tá? Isso aqui, ó, vou ter que fazer mais. Eu quero deixar já, toda vez que for chegando minhas caixas, eu já vou deixando já meus moldezinhos prontos, ó. Eu tenho um moldezinho de coração, eu tenho um molde assim da, um círculo pequeno, tendo coração grande. Tenho assim, ó, que esse daqui é uns kits de sabonete que eu faço. Que eu ponho um sabonete aqui e fica super legal. Vou estar compartilhando com vocês, tá? Então, pessoal, esse daqui eu já fiz, ó. Eu já desmontei de uma caixa e tenho bastante pronto. Eu já deixo pronto por quê? Porque como agora tá chegando a época do Natal, o tempo da gente fica pouquíssimo, né? Então, a gente já, pra deixar assim, pra facilitar, é melhor deixar já pronto, tá? Então, eu tenho aqui pacote de presente. Gente, então, tudo, tudo eu reaproveito, pessoal. Revista, essas caixinhas aqui, quando eu desocupo pra montar kit, tudo, tudo reaproveito. Então, quando eu organizar isso aqui tudo, preparar tudo, eu venho mostrar pra vocês qual é o resultado, tá? É, isso é uma forma de vocês estarem economizando. Uma coisa assim, pra vocês faz uma cestinha aí, fica lindo, tá? Com EVA, eu tenho bastante EVA, ó. Porque eu trabalho também com lembrancinhas, pessoal. Eu faço lembrancinhas de EVA. Pra aniversário, pra festas, eu faço, tá? Pois é, pessoal, então, eu venho mostrar pra vocês como vai ficar o resultado dessa bagunça, tá? Eu espero que vocês gostem. O objetivo é estar ajudando vocês a economizar o máximo possível. Tá bom, pessoal? Então, de revista, vocês fazem cesta, faz caixa. Faz aí uma base legal para os seus kits, tá bom? Então, eu vou organizar essa bagunça aqui todinha. E eu venho mostrar pra vocês o resultado dessa bagunça aqui, tá, pessoal? Deixa o seu like. Eu espero que a minha ideia ajude em vocês, tá bom? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!